Bom, pessoal, em linhas gerais, o porquê que a criação de uma holding familiar é importante? Do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista financeiro, tributário, é preciso entender que, por exemplo, no processo de inventário, o ITCMD, que é o Imposto Estadual e que incide sobre o valor do Montmore, os bens ali são avaliados em relação ao valor presente, ao valor de mercado atual, enquanto que, por ocasião da formação de uma holding, o que se leva em conta é o valor histórico, aquele previsto no Imposto de Renda, nas declarações do IR. Tem-se também o seguinte, que como se forma uma holding familiar, a institucionalização do patrimônio, não incide o ITBI. Então, por exemplo, você passa o seu patrimônio imobiliário para uma pessoa jurídica e por previsão constitucional e repetido no Código Tributário Nacional, você tem a não incidência do ITBI. Então, existem várias vantagens do ponto de vista financeiro e tributário que nos próximos vídeos a gente vai esmiuçá-los. Por enquanto, muito obrigado pela atenção e até mais!